Olá galera do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, gente. Não é um vídeo comunicado muito legal pra vocês, gente. Dia 9 de julho vai ter os melhores momentos do meu canal pra vocês a partir do meio-dia e que vem pra cá, Rafael de 2017. Olá galera, se inscreva no canal, ative o meu canal. Eu tô muito feliz. Anunciei, Rafael, anunciei no Instagram também. Não é esse mais Instagram. Instagram é arroba rafimora24, porque o arroba rafimora22 não existe mais, gente. Fica mais, pede pro pessoal se inscrever, Rafael, vai. É porque você é muito lerdo e você só faz vídeo no Facebook e por isso, né, que tá perdido. Ai, gente, eu não tô paciência com eu mesmo, eu não tenho paciência. Eu sei, eu mesmo aqui em 2020, eu sei que eu tô mais bonito que você, você é bonito, mas eu sou mais. Hoje eu tô mais, né? Com certeza, gente. É brincadeira, gente. Gente, tô muito feliz. Então, Rafael, bora lá anunciar, gente. Dia 9 de julho, a partir de dia, vai ter os melhores momentos de 3 anos do meu canal, gente. Não percam o canal Rafael Moura. Não perca, galera. Não perca, gente.